Tem que tentar, tem que acreditar Eu canto aqui, em qualquer lugar Sou abençoado, não temo quebrando Eu sou ele, pai, de todos os santos Eu sou ele, pai, de todos os santos A minha garganta eu entrego a São Brás De todos meus velhos a São Joaquim A Cosme, Damião, as crianças e mais Seja qual for a causa, Jesus Cristo é por mim Tem que ter fé, tem que acreditar Eu canto aqui, em qualquer lugar Sou abençoado, não temo quebrando Eu sou ele, pai, de todos os santos Eu sou ele, pai, de todos os santos Cristóvão dirige o meu carro comigo E comigo também está São João de Deus Santa Bárbara é Bárbara É Bárbara E Luzia, protege os meus olhos e os teus Tem que ter fé, tem que acreditar Eu canto aqui, em qualquer lugar Sou abençoado, não temo quebrando Quero ouvir Eu sou ele, pai, de todos os santos Eu sou ele, pai, de todos os santos A Francisco de Assis eu dou a ecologia E a São Lucas entrega os amigos doutores A paz em que eu vivo agradeço a Maria E Antônio que escolha, entre os meus amores Tem que ter fé, tem que acreditar Eu canto aqui, em qualquer lugar Sou abençoado, não temo quebrando Eu sou ele, pai, de todos os santos Eu sou ele, pai, de todos os santos Sebastião é meu santo Meu encanto padroeiro Seu poder é tal e tanto Que cobre o Rio de Janeiro Tem que ter fé, tem, tem que acreditar Eu canto aqui, em qualquer lugar Sou abençoado, não temo quebrando Eu sou ele, pai, de todos os santos Salve Nossa Senhora Aparecida A padroeira do Brasil E salve todos os santos Eu sou ele, pai, de todos os santos Eu sou ele, pai, quem de ter santo Tem que acreditar Aplausos